O programa em destaque dessa semana foi até o Mato Grosso para conhecer um pouco da história de Genito Ribeiro dos Santos. O Genito Santos, que é matogrossense de General Carneiro, mas reside em Barra do Gaças há mais de 30 anos. Genito iniciou sua carreira profissional como artista plástico, sendo reconhecido pela sua obra que retratava a cultura e a natureza do Mato Grosso. Há cerca de 15 anos atua como repórter cinematográfico, realizando matérias relacionadas ao meio ambiente, cultura do Centro-Oeste, turismo e aventura das mais diversas. Genito é graduado em Marketing pela Faculdade Catedral de Barra do Gaças, acadêmico em Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso e também é técnico em Turismo pela Secretaria Estadual de Ciências e Tecnologia do Mato Grosso. Nosso programa hoje é especial com você, Genito Santos. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ailton. E também é uma satisfação em revê-lo. Afinal de contas, a gente já te conhece há algum tempo, né? Aliás, não vamos falar em tempo, é do KLB pra cá, né? Do Menudo e por aí vai. Mas é uma história boa, né? Que a gente também viveu aqui nessa região. É uma região cercada de muita coisa boa, dessa natureza exuberante e de algumas coisas intrigantes também. É, a razão pela qual a gente está aqui na região da Serra do Roncador, que deixa a gente assim um tanto quanto... Com um certo ponto de interrogação na cabeça, o que é mito, o que é verdade. Falar um pouquinho do que trouxe o Genito a mexer com esse tipo de reportagem. É, antes de tudo eu fui escoteiro na minha infância, na minha adolescência, né? Eu comecei bem pequeno mesmo a entrar na mata, a desbravar. E eu peguei gosto por isso. E trabalhando como artista plástico, a gente estava sempre muito próximo da natureza, vendo as belezas. E depois comecei nessa área da televisão, isso há cerca de 15 anos. Entendi que pra dar notícia ruim já tem muita gente por aí falando de tragédia, falando de coisas que não alimentam a alma. E eu falei, olha, por que não mostrar um pouco de coisa boa, falar dessa natureza exuberante que a minha região oferece. Afinal de contas, o centro-oeste brasileiro é muito rico em mananciais termais, em águas cristalinas, em matas, em serras. E coisas assim que deixam a gente, de fato, com essa vontade de mostrar tudo isso pra o Brasil e pro exterior. E foi assim que começou. Começamos com um programa chamado Trilhas Aventuras, que durou cinco anos. Depois, graças a Jorge, a minha companheira que fazia esse programa comigo, foi pra Espanha. E eu continuei em Barra do Garças fazendo o programa Viver Aventuras, que foi uma enquete que fizemos. E todo mundo ali votou, então sobressaiu esse nome Viver Aventuras, que era exatamente aquilo que nós fazíamos. Uma equipe composta por mim, o fotógrafo Edilson Arneiro, um fiel escudeiro, também o Luzemar Pereira. Começamos a desbravar, mostrar aquilo que a televisão não mostrava. E isso pegou gosto, né, tanto da equipe quanto do público, que sempre nos assistiu e foi interessante. Agora, com relação à Serra do Roncador, razão pela qual a história que levou você ao programa do Jô Soares, você é um grande historiador, pesquisador. O que tem de mito, o que tem de verdade nessa região tão encantadora, Genito? É, na verdade, a Serra do Roncador, ela é marcada por histórias intrigantes que aguçam a curiosidade. De fato, eu não sei falar o que é mito e o que é verdade, mas uma coisa eu posso afirmar, aqui é lugar de coisas misteriosas, de coisas que nos levam a repensar um pouco sobre a situação do planeta Terra, porque às vezes nós somos um pouco egoístas, né? Não estou aqui atuando com crendice, não, não é nada disso, isso fique bem claro. Mas nós seríamos, assim, muito solitários nesse universo infinito em pensar que só nós que estamos por aqui. E aqui nessa serra é um local onde se respira muito esse ar de mistério de pessoas que visitam essa região e afirmam que aqui eles têm contatos com seres de outros planetas, com naves alienígenas, com todas essas coisas. E durante o trabalho que nós fizemos, inclusive, que marcou aí na história do nosso trabalho, que foi o Enigmas da Serra do Roncador, que ganhou repercussão nacional e até internacional, nós tivemos a oportunidade de vivenciar alguns fatos intrigantes. E, assim, também nos levou a repensar um pouco sobre o que de fato é mito e o que de fato é do imaginário das pessoas. Mas uma coisa é certa, aqui é um lugar misterioso sim. E agora, gente, rapidamente, para a gente chamar a matéria aqui, parece que chegou um hóspede, tem uma ONG em Barra do Garças, é uma ONG maravilhosa do nosso amigo Garrincha. Eu gostaria de você falar, assim, um resumo breve do que é essa ONG. Na verdade, o Garrincha, ele é o verdadeiro Tarzan. Porque existe aquele Tarzan da ficção, que está junto com os animais, mas aquilo é pura ficção. Na verdade, esse cara faz um trabalho brilhante na nossa região. Ele trabalha com os animais, o local em que ele está, na verdade, é um verdadeiro hospital. Ali são levados os animais vítimas de maus tratos, animais atropelados. E ele cuida desses animais para reintegrá-los à natureza. Ele depois leva para os lugares específicos, onde são reintroduzidos na natureza. Então, o trabalho dele, de fato, é um trabalho brilhante que vale a pena conhecer. Nós temos uma imagem curiosa, é porque as pessoas, assim, ah, mas vai maltratar o animal, não, de forma alguma. A retirada de uma sucuri aqui na Serra Azul, em Barra do Garças. Como é que foi, assim, tiraram da natureza, mas, ao mesmo tempo, colocaram de volta na natureza. Para que as pessoas entendam, ah, não machucou o animal, tem uma equipe preparada rapidamente, a gente já tem, inclusive, tem imagem. Aí, só para que o nosso telespectador entenda, essa é uma área de visitação, é uma área frequentada por turistas. E nesse ponto, é onde as pessoas param para fazer o seu lanche, o seu piquenique. E ali deixam restos de comida. É claro que o sucuri não come restos de comida, maçã, essas coisas. Mas os pequenos animais ali vêm, vão comer, e ela fica na espreita exatamente para pegar esses pequenos animais. Mas vendo esse perigo, porque crianças, pessoas idosas frequentam, eles acharam por bem retirá-la dali. Afinal de contas, não é o local dela. Ali é uma encosta de serra e existem outros locais, onde, na verdade, ela pode ficar com tranquilidade. Então, foi mobilizado o Corpo de Bombeiro, a ONG Amigo dos Animais do Garrincha, também biólogos, pessoas que compõem toda essa questão ambiental da região, para estudar uma estratégia. E ali eles estiveram, mobilizaram o animal e levaram para um local seguro. A retirada é normal, é assim mesmo que acontece, mas não teve nenhum tipo de maus tratos. Inclusive, nós fizemos questão de acompanhar de perto, porque nós também defendemos o meio ambiente. E se tivessem feito alguma coisa errada, a gente, é claro, estaria falando. Mas não, eles fizeram algo bem feito e está de parabéns à equipe do Garrincha, porque além de cuidar desses animais que são vítimas de maus tratos, eles também se preocupam muito com a questão das pessoas que habitam a encosta da serra. Bom, e o nosso programa, claro que a gente não pode deixar de mostrar lugares maravilhosos como este aqui. Nós estamos gravando o programa especial com o Genito, nesse cenário próprio para esse tipo de entrevista. Nós viemos conhecer de perto essa ONG, Associação Amigo dos Animais. Então vamos lá, vamos conhecer, vamos alimentar essa fera. Você pode passar, pode passar, não tem problema não. Olha lá o mais novo, Lolo. O mais novo morador aqui é um leão. Como é que é? Eu entro com você aí? Não pode, né? Posso entrar? Rapaz, já é hora de alimentar. O Garrincha está alimentando aqui o mais novo morador. Ô Garrincha, entra no nosso cinegrafista aqui também. Vem devagar, porque enquanto ele está comendo não tem problema não. Mas ele é um animal dócil, né? Foi criado em circo. É, foi criado em circo, é muito manso. Então, mas assim, a gente nunca confia, né? A gente nunca acredita. E hoje eu estou dando pedaço, mas eu vou passar da manhã para frente. A gente vai pegar na friboia a carne. Vai ser pedaço maior, vai ser... Pô, ele come friboio, né? Ele é chique, hein? O menino é chique aí. Então, hoje nós estamos dando em pedaço pequeno, mas vai ser só em pedaço grande. De um quilo, o consumo dele é de sete a oito quilos, né? E a gente está muito feliz. Sete a oito quilos por dia? É, pode falhar também um dia, né? Pode falhar. Talvez depende muito, se você vê que ele não está muito interessado. A gente falha um dia, um dia sim, um dia não. Que bacana, que bacana. Nesse trabalho que vocês fazem aqui, além de resgatar os animais que estão, como eu disse, machucados, que são frutos aí de contrabando, vocês também pegam esses animais e colocam na natureza. Nós estamos bem perto da seara. A ideia de vocês é de colocá-los de volta ao seu habitat natural. Com certeza. Nós vem trabalhando em cima de seara. Hoje nós temos uma grande parceria com as faculdades aqui de Barra do Garça, que tem veterinário, tem biólogo. Então a gente vem trabalhando muito essa área para devolução. Esse tipo de animal, como ele a vida toda foi criada em circo, esse aqui é impossível você colocar ele de volta à natureza. Esse aqui você vai ter que fazer um recinto maior para que ele tenha conforto, para que ele tenha longevidade, né? Com certeza. Esse não vai para lugar nenhum mesmo, vai ficar aí mesmo com nós, porque também é um animal exótico, né? Não é da nossa fauna, então não pode soltar. Mas o que poderia acontecer é o seguinte, talvez a gente doar para algum hotel fazenda, assim, alguma coisa. Mas se a cidade estiver interessada em contribuir para a gente fazer esse recinto do jeito que nós estamos sonhando, ele vai ficar aqui na Barra mesmo. É o seu desejo que ele fique aqui? Com certeza. É um desejo, é um sonho, assim, que eu acho que seria bom para nossas crianças, para o pessoal que não conhece, que está muito mais perto de ser vindo aqui do que, sei lá, em uma zoológia de Goiânia. Então aqui está mais próximo, né? E tem muita cidade vizinha aqui também que visita aqui. Então eu acho que seria um desejo para nós todo mundo, para conhecer um animal de grande porte mais de perto. Tá certo, olha, intervalo comercial é rápido, daqui a pouquinho a gente volta com mais O Homem da Natureza, Viver A Aventura, Genito Santos, depois do intervalo comercial, a gente continua essa entrevista especial com esse garoto aí. Vamos lá. Bom, estamos de volta depois do intervalo comercial aqui pela PUC TV, o programa especial Genito Santos, falando sobre tudo, né, Genito? Nosso programa fala de esporte e é claro que você também trabalha com esporte, mas um esporte diferenciado, né? É, na verdade a gente embarca aí em jipes, em motocross, em tudo que der para fazer aí em meio à natureza, a gente está junto. Mas o esporte que você pratica é o rapel? Eu sou montanhista, isso desde a minha adolescência, eu fui escoteiro, né? Eu sou montanhista, a gente faz muito rapel aqui. Aqui não dá para trabalhar com a escalada, porque toda essa parte da serra que nós temos aqui é de arenito, o arenito não suporta os ganchos, né? Não dá para você colocar um pino, então a gente só faz a descida mesmo do rapel, porque não dá para arriscar não. Bom, no doc drama, classificado como doc drama do Genito Santos, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Quem foi o Coronel Fawcett? Que é uma história muito bacana, aliás, a gente tem os atores encenando aí, uma história muito interessante, que assim deixou o Jô Soares encantado com o que você disse lá no programa dele. É, na verdade a gente foi convidado, no ano passado estivemos lá com o Jô Soares, e outras televisões também tiveram essa curiosidade, porque a história do Coronel Fawcett é uma história muito interessante. Ele foi um coronel britânico, um homem do mais alto escalão da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, né? E ele veio para cá em 1925, supostamente em busca de uma cidade perdida no noroeste do estado de Mato Grosso. Ele acabou sumindo com a sua expedição, e depois dele mais 100 pessoas desapareceram misteriosamente. Agora, o interessante de tudo isso é porque existem duas vertentes da história. A parte mística que fala que ele buscava uma entrada para um mundo intraterreno, e a parte que fala que, na verdade, ele tinha outros interesses na região. O fato é que esse personagem foi a fonte de inspiração para George Lucas, Steven Spielberg, para a série cinematográfica titulada Indiana Jones. Quais os canais que passa o programa do Genito? Na verdade, eu vou falar de cidades que fica mais interessante, né? Mas, assim, a gente hoje tem um trabalho que não tem aí um escudo de uma emissora. A gente trabalha em vários canais de televisão, porque o nosso trabalho, ao longo de 15 anos, que nós estamos fazendo aqui no estado de Mato Grosso, ele vem se transformando em uma opção para esses canais, que não tem muito o que mostrar durante o tempo de atuação, porque gera mais matérias policiais, matérias de acidentes, essas coisas todas. Então, para dar aquele paliativo, aquela oxigenada no final de semana, as pessoas nos contratam para fazer os pacotes direcionados, e a gente grava em todo o Brasil hoje, né? E com aquela ideia, assim, de direcionado para cada televisão. Então, a gente está em cidades como Guarantã do Norte, com Fresa, Nova Xavantina, Tangará da Serra, Cuiabá, que é a nossa capital, Barra do Garças, e agora vamos estrear em Paranatinga, que é mais uma cidade. Também enviamos esse trabalho para Brasília, para o Magu, Carta Branca, que está lá, é o libertário, né? No canal dos jornalistas. A gente faz isso, além da rede social, né? Então, a ideia é mostrar aquilo que a televisão ainda não mostrou. É um grande desafio, mas a gente gosta de desafio, isso é muito bom. O Loerte, o nosso cara que subiu... Aliás, antes disso, eu não posso esquecer, Genito, ele me convidou para subir a Serra, era final do dia, eu falei, olha, está muito tarde, não vou subir, etc. Você já falou, não, eu vou subir. Então, vamos conferir só um pedacinho aí, uma visão privilegiada. Você já filmou o Barra do Garças lá de cima à noite? É muito, muito legal. Já filmou à noite ou não? Sim, filmamos e o nosso fotógrafo Edilson Arneiro tem uma foto, que ela é a capa de tudo. A tela Edilson, às vezes, se surpreende. Poxa, essa foto é minha, porque as pessoas vão ali, pegam a foto, utilizam em capa de revista. Muito interessante. E eu tenho imagem. É uma visão privilegiada. É o nosso Rio de Janeiro, do Sertão, com direito até Cristo Redentor. Exatamente. E o Oloeste cumpriu o desafio de subir. São mil e cem degraus, amigo. Imagina só. Confira aí nas imagens. Nós estamos subindo aí. Eu que tenho um preparo. Mais ou menos... Estamos tentando subir. Eu, na verdade, pensava que era um cara preparado. Tá cansado? Eu já estou, o foguinho assim já está... A energia tem muita. Mas vou ter que fazer muita força para chegar onde é que eu... Aonde eu estou querendo subir. Vou tentar subir aqui. A mão... Uma canseira danada. Eu estou subindo. Vai ter mais um... Uns cinco vezes a mais do que eu estou subindo aqui. Para você ter uma ideia. Ó. Aí sobe. Sobe. E vai subindo. O fôlego? Acabou, amigão. Nós estamos mais ou menos no meio da escadaria. E nós vamos subir até lá em cima. Eu, na verdade... Não sei se o coração vai dar para chegar lá não. Minhas pernas até vão. Mas eu já estou sentindo assim um pouco... Frágil. Frágil. Mas eu vou tentar. Se por um acaso eu não chegar... Vocês me levam. Me levam. Amém. Graças a Deus... Eu consegui chegar... Ao pé... Da imagem do Cristo. Ele está todo ofegante. Amigo, não é fácil não subir mil e cem degraus. A coisa é séria. Parabéns aí pelas imagens. Oloete Machado. Então vamos encerrar aqui com uma matéria especial para o nosso programa, Genito. É, na verdade eu vou deixar um pedacinho. Você vai editar porque a matéria é um pouquinho maior, né? Vou mostrar uma das minhas aventuras. O tipo de aventura que eu gosto. A minha equipe esteve lá no Rio Taperapé. Um dos rios selvagens que nós temos na região do Xingu. Em busca da Vitória Reja. É uma planta lendária. Então você vai conferir aí. A nossa aventura começa nas águas do Rio Chavantinho. Contamos com dois barcos e um jet ski para chegarmos ao nosso objetivo, que pode estar em qualquer lugar dessa selva alagada. O Rio forma verdadeiros labirintos. Muitas entradas e saídas que se não tiver experiências, com certeza você acaba se perdendo. Eu vou tentar chegar perto aqui do Gleison. Um pouquinho de dificuldade para a gente bater um papinho. Tem que conhecer bem, né? Tem que conhecer bem. No período das cheias, a pescaria é a principal alternativa para muitas famílias que habitam as margens do Tapirapé. Desde bem pequenos, os filhos são ensinados a preservar. Todo pescado fora da medida é devolvido ao rio. Cuidado não, essa aqui no lado não. Ó, essa é pequenininha ainda. Vamos soltar ele aqui que ele é muito para crescer mais. Depois de muitos contratempos e de percorrermos quase 100 quilômetros, enfim a recompensa surge à nossa frente. A natureza nos presenteia com esse cenário. Olha só, nós estamos vendo a Vitória Regia. Essa é uma vegetação típica do Pantanal, também encontrada aqui no Rio Tapirapé. Ficar bem pertinho de uma planta como essa é um privilégio, é uma emoção. Porque a gente sabe que aos poucos a nossa natureza, ela está sendo devastada. É bom que tenhamos a consciência de que essa beleza, ela pode desaparecer. Não só aqui, mas em outros lugares também. E por isso a gente deixa o recado. Preservar é muito importante. Obrigado.